Olha, o cartão de crédito pode ser uma ótima ferramenta pra se organizar, mas precisa saber usar. Entender bem como é que funciona o limite do cartão, como é que funciona quando eu faço uma compra à vista ou quando eu faço uma compra parcelada. Então, se você tá precisando dessas informações pra poder sair desse turbilhão de contas que você se meteu, vem com a gente que a Turnia do Sulca vai te ajudar. No próximo domingo, aqui nesse canal, a gente vai lançar uma videoaula pra te ensinar como usar o cartão de crédito sem se dar mal. Então já se inscreve nesse canal, curte essa dica, compartilha com os teus amigos que estão precisando saber disso também. Então, te espero no próximo domingo aqui no canal da Turnia do Sulca. Tchau!